E o governo apresentou hoje decreto que estabelece prazos para que sejam feitos repasses de ministérios e outros órgãos a bancos públicos para benefícios e subsídios de programas sociais. O decreto publicado no Diário Oficial prevê que esse dinheiro seja repassado em até cinco dias e que os órgãos do governo não fiquem com saldo negativo na conta com os bancos. Contratos de ministérios e outros setores do governo vão ser refeitos para atender as novas regras. Na próxima semana o Tribunal de Contas da União deve julgar as contas do governo federal para 2014 e a medida publicada hoje atende a indicações que técnicos do TCU fizeram para repasses do governo a bancos públicos como a Caixa Econômica Federal em programas como Bolsa Família.